Rádio J.S.K, o fenômeno da putaria Fernanda BL, caralho, já falei Preciso nem falar mais porra nenhuma, né? Pegaram a visão Sinistão na putaria Na onda do Remedim, com a boca ressecada Pulei tua janela, não quis saber de nada Abri tua geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei Natal Xereca, agora eu vou chamando Virgência do trundo Vem pelo, vlı, v embry Vem pelo, v JR, vende Virgência do trinquete Virgência do trinquete Virgência do trinquete Vem pelo, спina Vem pelo, b logo Baile gostosinho, baile gostosinho O baila é uma uva, sabe que vai rolar Aqui no baile eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na treta eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Que o DJ te pega feroz E o RF te come selvagem Que o DJ te pega feroz E o RF te come selvagem Só piroca na tcheta com vontade Só piroca na tcheta com vontade O beco na ziela Na treta ou na laje Onde a tropa tem do baile Que te come com vontade O beco na ziela Na treta ou na laje O beco na ziela Na treta ou na laje Fernanda BRL, caralho Já falei Rod J.S.K. O fenômeno da putaria Não preciso nem falar mais porra nenhuma, né? Pegaram a visão A.S.K. O fenômeno da putaria A.S.K. O fenômeno da putaria